Música DJ Jajura, produção de novo? Música Mentira Música Música Correceu da menina, no que foi gente, gente, sabe? Você não havinha, não é maravilhoso? Não havinha até a bondade, ela dançou a mão com a amiga de uma amiga Não havinha até a bondade, ela dançou a minha amiga de uma amiga Ai, 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 ai Gente os sentidos clandestifiquem quebram, Vou arrazadinha pra banhinha Vou arrom baixou esse nó banhinha Vou arrom baixou esse nó banhinha Vou arrom baixou esse nó banhinha O finalmente eu tenho o bulbo Lentamente, lentamente, lentamente O maquiadinho O vento da veste O vento da veste O vento da veste Olha a linha mágica Eu vou trocar o bulbo verla Vai na cadência do beat Quando toda 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tchau! Eu e uma noite escutando aquela faltinha É o arebo-bondão, arebo-bondão Esse aqui é o arebo-bondão, arebo-bondão E é o líder que espalha em caladão Tu não está tão bem A rar e rar vai a flauta que manda Tomando essa bomba dá uma luta A rar e rar vai a flauta que manda Tomando essa bomba dá uma luta A rar e bum-bum, arebo-bondão A rar e bum-bum, bum-bum-bum-bum A rar e bum-bum, a rar e bum-bum-bum A rar e bum-bum, bum-bum-bum-bum A rar e bapá, ali